Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Samuca. Nesse Pergunte ao Samuca eu vou responder mais de uma pergunta novamente, é um teste que estamos fazendo, tá? E eu vou começar aqui pela pergunta do Vitor Pançonato. Ele falou o seguinte, Fala Samuca, a estratégia do Overdeliver pode ser implementada logo no primeiro lançamento? Os bônus oferecidos se encaixam na estratégia? Abraço! Fala Samuca, muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Samuca. Bom, pra quem não sabe, Overdeliver, o Eric vai escrever aqui essa palavra, é quando você entrega mais do que prometido, tá? Por exemplo, você vende algo e depois disso você dá uma surpresa pro seu cliente. É a mesma coisa que outro dia eu tava no Outback e eles vieram perguntar se tava tudo bem nosso almoço e teve um pequeno problema na salada. Eles falaram, me desculpa, por isso eu vou te dar uma sobremesa. Então eles fizeram um Overdeliver. Isso não é patrocinado pelo Outback. Mas acontece o seguinte, Cara, você perguntou, a estratégia Overdeliver deve ser implementada no primeiro lançamento? Se você faz lançamento, cara, a estratégia Overdeliver tem que ser implementada o tempo todo, tá? Quanto mais, melhor. Quanto mais você entrega a mais do prometido, melhor. Principalmente no seu primeiro lançamento, que o primeiro lançamento é o que vai consagrar os seus próximos lançamentos. Se você faz um lançamento e não entrega o valor que você prometeu, você faz uma turma só. A próxima turma você vai ter problemas. Então, é uma estratégia que deve ser, sim, aplicada desde o primeiro lançamento e em todos que você fizer. Sempre que você conseguir entregar mais do que você prometeu, será ótimo. O seu cliente vai agradecer por isso, beleza? Agora, a pergunta do Gilberto Fernandes. Perguntou, quais as ferramentas você indica para utilização no marketing digital? Por exemplo, MeioTip é melhor? X, Y, Z, fatores, Zambal, enfim. Eu, cara, pensando em perguntas como a sua, Gilberto. Gilberto é o nome do meu querido aqui? Isso. A gente tem uma página, tá? Eu vou indicar agora aqui, mas daqui a pouco eu vou falar a página que eu tenho também, que eu separei todas as ferramentas que eu utilizo e recomendo, tá? Para você que está começando o seu negócio digital, fazendo lançamentos ou o seu blog, enfim. A primeira coisa é sobre registros de domínios. Quem já acompanhou outros Perguntas Samuca sobre registros de domínios aqui, eu sempre recomendo, se é .com.br ou se termina .br, vá direto no registro .br. Não inventa moda em outros. Se tem, se é .com ou .net, que não tem a terminação .br no final, vai no Superdomínios. É o que nunca deu problema para mim. Outros eu já tive grandes problemas, eu não recomendo alguns, mas eu não preciso expor aqui de qualquer forma, tá? E-mail marketing. Eu uso MeioTimp, tá? Vai aparecer aqui escrito. Eu uso MeioTimp há três anos, tá? Mais ou menos. Eu gosto muito do MeioTimp, principalmente pela usabilidade dele. Então, sempre foi o que eu mais usei. Já tentei usar algum outro, mas não gostei tanto. Hoje, eu estou com o Infusion também, Infusion Software, em que a gente vai começar a fazer nosso funil lá também. Para funil, Infusion, é o que está todo mundo indo, o que está todo mundo utilizando. Até o Renato Moreira, que me recomendou, e eu estou indo para lá também. Hospedagem. Se você tem a capacidade de estar na Amazon, se tem um técnico, alguém, Amazon é melhor. Ou, se não, vai para HostGator. Se você está começando um plano mais simples, enfim, eu acho que a partir de R$ 9,90 ou R$ 14,90, eu já tenho plano lá para hospedar um site, tá? E... Eu vou aproveitar e dar mais algumas dicas aqui, tá? Se você está começando uma equipe, recomendo você usar Teamwork e Slack, Slack para comunicação, Teamwork para gerência de projetos, tá? E se você está gravando, você tem que gravar videoaulas, o que a gente chama de Screencast, eu recomendo você usar o ScreenFlow, ou, e se é para Mac, é baratinho, acho que R$ 49,00 ou R$ 99,00, vale a pena, tá? Comprar essa licença. E se você usa o Windows, Camtasia. Bom, mais informações sobre ferramentas, eu vou colocar... Oi? O QuickTime também não é no Dão. O QuickTime no Mac, né? Também grava a tela. E eu vou colocar... Vai ter o link na descrição, Eric, não esquece, vai ter o link na descrição, que é segresadaudiencia.com.br barra ferramentas. Lá vai ter todas as indicações de ferramentas que você precisa, tá? Para utilizar lá, beleza? Vamos lá, mais uma pergunta do Marcos Ferreira. Falou, fale por favor de como aumentar a taxa de abertura de e-mails. Essa pergunta é muito boa, não é, Eric? Porque a sua lista de e-mails é o lugar em que você vai comunicar com a sua audiência com mais eficiência até hoje que existe, tá? Melhor do que suas redes sociais, melhor do que qualquer outra mídia, hoje é a lista de e-mail. Se a sua lista de e-mails, sua taxa de abertura está ruim, putz, faz uma diferença, tá? Faz uma diferença ter uma taxa de abertura de 5% e de 10% no e-mail. Faz a diferença ter uma abertura de 20%, de 40%. É o dobro, e muitas vezes pode significar o dobro do seu faturamento, tá? Ou você fatorar metade no lançamento, fatorar metade numa indicação de afiliado ou na comunicação com a sua audiência. E, pensando nisso, já tem, claro, os títulos, assuntos de e-mails consagrados que têm maior abertura, como, por exemplo, Obrigado, só ajuda. Tem já, eu fiz uma seleção de 20 assuntos de e-mail que você pode utilizar. Você vai entrar aqui na descrição desse vídeo também, vai ter, lá no meu blog, você vai ter 20 melhoras. Outro dia, um amigo, o Bruno Weiss, ele até falou comigo, Nossa, Samuka, você deve ter algum tempo com esse artigo. Ele falou, toda vez que eu vou mandar um e-mail que eu quero aumentar a taxa de abertura, eu abro esse artigo seu. Eu fiz um artigo com os 20 melhores assuntos de e-mail. Inclusive, na época em que eu fiz o laboratório, segredos da audiência, a gente testou e retestou muitas coisas, tá? Então, a gente tem lá os 20 melhores assuntos. Eu não preciso, já que eu te recomendo esse artigo, você pode entrar lá, meu cara, que vai estar na descrição desse vídeo. Agora, uma coisa pra vocês. Se você usa MailChimp, ou usa algum outro que tenha teste AB, sempre que possível, que você for disparar um e-mail, faça teste AB, tá bom? Por quê? Porque, de repente, você tem uma ideia de um assunto de e-mail, e outro pode abrir muito mais. E se ele abrir 10% mais do que o outro, já é muita coisa. Outra coisa que eu te recomendo é, primeiro, traqueia. ache as suas palavras-chave. Como assim? As suas palavras-chave. Que é o seguinte, eu falo sobre audiência. Sempre na minha lista de e-mail, em que eu falo sobre 300 mil visitas, ou eu cito as palavras-chave visitas, ou a palavra-chave audiência, a palavra-chave YouTube, tende a minha taxa de abertura a ser maior. Por quê? Porque a pessoa que entra na minha lista de e-mail, ela está interessada em aumentar as visitas do blog, aprender mais sobre marketing digital, aumentando a audiência. Quando, no meu assunto de e-mail, eu uso as minhas palavras-chave, que mais identifica, com o propósito pelo qual a pessoa está dentro da minha lista de e-mail, aumenta em muito a minha taxa de abertura. Faz sentido para você? Por exemplo, você entra, você entra em uma lista de e-mail querendo algo, depois a pessoa vai mandando outras dicas. O interesse é diferente. Quando vê Samuel e vê a referência lá, 300 mil visitas em um dia, a pessoa vai falar assim, nossa, o que será que está falando Samuel? Fala sobre audiência. Então, faz toda a diferença você... Então, a dica que eu tenho é, você fala sobre o negócio, você fala sobre vestuário masculino, vamos falar. Separa umas 10 keywords suas, 10 palavras-chave, vai lá no Google, tem um vídeo que vai aparecer aqui no final, depois, sobre ir no planejador de palavras-chave. Vai lá no Google, acha até as coisas mais buscadas, o que sua audiência que procura sobre vestuário, o que elas mais procuram também relacionados. Aí, por exemplo, você pode separar, por exemplo, o vestuário, como vestir bem, como ficar na moda, como andar na moda, não sei, vai ter várias palavras-chave que você separa, sempre que você for escrever um e-mail, tenta utilizar suas palavras, suas melhores palavras-chave, que as pessoas mais têm interesse. Isso vai te dar uma abertura de e-mail diferenciada, essa é uma grande sacada para você também, tá? De um checkmate para você. Beleza? Gostou desse Pergunte ao Samuca? Tem alguma dúvida para que você queira que eu deixe respondido? Comenta aqui embaixo com o hashtag Pergunte ao Samuca que eu vou responder você nos próximos vídeos. Eu espero responder cada vez mais pessoas agora que estão aumentando o número de perguntas respondidas por episódio. Você gostou desse vídeo? Me dá o seu feedback. O seu feedback é importante para saber como eu estou indo, saber se você realmente está gostando disso. Deixe seu curtir aqui para mim, assina o canal se você ainda não se inscreveu no canal, beleza? Valeu, um forte abraço e até o próximo Pergunte ao Samuca. Até a próxima. A palavra é chata.